Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais um vídeo do canal. Hoje eu resolvi fazer um vídeo aqui da rua, da minha rua, né? Estou em obra aqui, estava precisando mesmo, né? Graças a Deus, ver já esse projeto aí para a gente, benefício para a nossa rua. É isso aí, vou mostrar a vocês aí o andamento aí da obra, né? Do calçamento e mostrar também como é que é feito, né? Como é feito o calçamento aqui na cidade do interior. Aí tem uma placa ali, né? Que é do projeto. Aqui é o nome da rua, aqui é Rua Lídia, né? Rua Lídia, Nova Redenção. Os batedor começou, os batedor de pedra, né? Começou hoje, né? Já começou lá do fundo, lá. E lá no fundo tem um colégio, colégio Rômulo Galvão. Graças a Deus, né? Ficamos felizes por esse benefício, né? Viver toda a vida a rua na lama. Estava para os trabalhadores, já me atualizou já a gravar. Tudo bem, amigo? Tudo. Isso aí, isso aí. Aqui está o esgoto, né? Aqui, antes, pessoal, era um lameiro aqui quando chovia. Era um sofrimento, viu? O esgoto passa aqui de fora a fora, na calçada. Aqui é a minha casa. Vamos lá, direção lá, os batedor. Aqui, ali, sobrou muita areia. Ele está tirando, né? O excesso de areia. E aí, amigo, tudo bem? É, rapaz. Rapaz, trabalhador aí, viu? Trabalhador. Algumas regiões do Brasil, né? Ele não usa isso aqui. Mas isso aqui é bem bom, pessoal. Porque não esquenta muito, né? Aqui não esquenta muito, com pedra assim. E o asfalto, durante a noite, esquenta pra caramba. É um serviço muito bem feito, viu? Estamos chegando aqui, com os batedor. E aí, amigo, tudo bom? Isso aí. Olha os batedor aqui. Opa! Tudo bem, amigo? Tudo bem, amigo. Rapazes aqui, pessoal, com esse... Essa dupla aqui... É o maior batedor, os melhores da região aqui, viu? Eu posso dizer da chapada. Aqui eu já vi os trabalhos deles aqui. São muito rápidos, eles, viu? Rápido, rápido mesmo. É isso aí, meu amigo. Olha aqueles que começou cedo. Começou cedo, não? Começou ontem um pouco mais tarde, né? Olha o tanto que já fizeram aqui. É bom, não é, pessoal? Rapazes, o pessoal é bom, viu? É bom, viu? Esse começou aqui umas... Esse começou a que hora aqui, amigo? Já era umas nove horas, né? Por aí, por aí? Já era umas dez horas. Às dez horas, né? Olha o tanto de pedra que já colocaram aqui. Aqui é o colégio, pessoal, ó. Olha aí, pessoal. Aí, com o sistema de... Como funciona aí. A vantagem de pedra, porque não esquenta muito, como você está vendo aí. Não esquenta muito. Agora o asfalto, a temperatura sobe, né? Aí, ninguém aguenta. Pelo jeito que você está indo aí, daqui uns três dias, está lá de frente na casa, não está? Está sim, gente. Ó, pessoal, aqui. Depois que eles saem fora lá, com o calçamento, eles vão vir pela calçada, fazendo as calçadas também. Não sei se é a mesma equipe, né? Ou é outra equipe. Mas aqui eles dá pronto. Calçada e... Rua e as calçadas prontas. Que é um metro e meio de calçada. Fica muito bom. Para os moradores, não tem despesa nenhuma. Não tem despesa. 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 Muito bom Obrigado, Lésbio, viu? Pessoal da água gelada aí, um suquinho Só bater no portão ali, viu? Aqui, pessoal, tem vídeo aqui Como era antes aqui, né? Quando chovia O sofrimento da gente aqui Graças a Deus Isso já passou E aí 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 E aí